Olá pessoal! Querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Os teus problemas são para esquecer Para sobreviver, tens que aprender Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata É tão fácil dizer Hakuna Matata Sim, tu vais perceber Os teus problemas são para esquecer Para sobreviver, tens que aprender Hakuna Matata Hakuna Matata É tão fácil dizer Hakuna Matata Sim, tu vais perceber Os teus problemas são para esquecer Para sobreviver, tens que aprender Hakuna Matata Hakuna Matata